Olá, Enzas e Valentinas, Miguéis e Helenas, trouxe minha querida companheira de YouTube, Marcela Carrasco. Amiga, seja muito bem-vinda novamente aqui no canal. Oi, meus amores. Estão preparados pro bapho? Que hoje vai arder. Que agora são exatamente 10h28, a gente olhou um pro outro, a gente precisa gravar. Mas o que a gente faz pra se animar? Bebe cachaça! Primeiramente, é uma honra ter a Mami aqui no canal, eu amo a nossa amizade. E aí, gente, eu sei que a Marcela adora a Balenciaga. E aqui no canal, a gente já tem um vídeo explicando todo o cancelamento da Balenciaga. Então nada mais justo do que discutir as piores peças já desenhadas pela Balenciaga. Dito isso, a gente tem um plot twist. Por quê? A Marcela só vai poder defender se ela não usar as palavras chique e bafo. Que são as palavras que eu mais falo no meu linguajar GLS o dia inteiro, gente. O inferno! E se ela usar alguma dessas palavras, a gente vai virar um shot. É, mas anyways, eu falei pra ele que antes da gente começar esse vídeo, a gente vai virar um shot. Porque a gente tem que estar animado. Porque, gente, sério, a gente tá aqui desde as três e meia da tarde. Já gravamos umas três horas, tipo assim, sem interrupção, tá? Três horas direto. Olha a voz das gatas. Já é nula. Então agora nós iremos colocar pra dentro uma Espírito de Minas em homenagem ao Breno Moreiru, Furacão 2000. A partir desse momento, não me responsabilizo mais sobre as minhas palavras e meus atos. É tudo culpa da cachaça. Vai, um, dois, três e... Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau. Que é o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque minha boca está queimando. É tudo pra entretenimento, gatas. Inscreva nessa porcaria de canal agora. Porcaria não! Muito bom canal, mas assim, inscreva-se agora, gente. Tudo que a gente faz. Do nosso ecossistema. Cada coisa, né? Gente, olha, o youtuber em 2023 não está sendo levado a sério, tá? Então siga aqui o nosso ecossistema, porque é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Isso aí, inscreva-se no meu canal também, que está aqui na descrição. Por favor. Gente, eu não estou brincando, está ardendo muito. Está queimando muito. Que a gente já falou três horas e a gente colocou muito. Mas assim, falou que chique, bapho, o Breno também vai beber. Não é só eu não, tá? Porque eu falei, que história é essa? Você só ficou bêbada e você não, gato? Será que, então, a gente acrescenta feio? Tão feio que é a sua palavra, então. Tá. E, gente, essas palavras, inclusive, a gente escolheu por causa que vocês opinaram no Instagram. Então quem não segue a gente nas redes sociais vai seguir, porque a gente está mais ativo lá no dia a dia, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Como estamos aqui com Marcela Carrasco, a gente também vai trazer informação de moda. Porque se você acha que a Balenciaga é essa porqueira há séculos, pois você está muito enganado. Lá no início da Balenciaga, o Cristóbal Balenciaga, que foi quem... Cristóbal. Cristóbal? Cristóbal. Cristóbal, ela enfiar aqui. Espanhola. Que é Fabiola Marca. Ele era uma pessoa extremamente apegada à perfeição dos detalhes. Sim. E, inclusive, foi considerado o mestre da alta costura. Porque, segundo a Coco Chanel, é uma biscate, mas a mulher é talentosa. Ela falou que ele era a única pessoa no mundo capaz de executar um vestido de alta costura sozinho. Tanto que uma das estratégias mais inteligentes que eles fizeram pós cancelamento foi trazer essa elegância e a alfaiataria como foco. Por exemplo, o último desfile, no convite, ensinava como fazer uma peça de alfaiataria. Ah, eu amei isso. Então, isso traz muito conexão emocional com o cliente de lembrar de onde a Balenciaga começou até onde a Balenciaga está hoje. Claro que já mudou muito a estética. Mas, Cristóbal, gente, não era narratadista que a Balenciaga é hoje. Cristóbal era uma Balenciaga chique. Fudeu. Opa, que nem chique. Amiga, eu ia deixar passar. É que eu sou justa. Nossa. Cheers. A Balenciaga era elegante. Era bonita. Era muito bem elaborado. Então, realmente mudou demais. E o mais interessante disso tudo é que Cristóbal era uma pessoa completamente discreta. Ele queria que o trabalho falasse por ele. E quando a gente vai à estratégia da Balenciaga hoje em dia, é uma coisa completamente diferente, né? Porque tem que estar na boca do povo o tempo inteiro. Com desenhos cada vez mais questionáveis. E isso tudo aconteceu porque com a entrada do Demna, Vassalha, lá em 2017, é que deu esse plot twist carpado na comunicação, principalmente da Balenciaga. Porque ele já vinha da Vetemã, que é uma marca super disruptiva. Que hoje é do irmão dele, né? Direção criativa. E ainda assim, eu acho que os dias do Demna já estão contados. Até porque eles já falaram que vai trocar essa estratégia, que a Balenciaga vai voltar às origens. E eu sou muito ansioso pra essa mudança. Na verdade, eu acho que o Demna, ele trouxe em 2017, o início de uma era que é muito famosa, que é do ugly fashion, né? Que é uma coisa que a gente vê até hoje acontecendo. Que é a brincadeira da Feiyuri, o poder da Feiyuri. Ele trouxe esse instrumental novo pra Balenciaga. Mas, gente, nada é eterno. E ele já tá na marca há muito tempo. Tá mais depois desse cancelamento, eu já falei no canal ainda várias vezes. O Demna tá prontinho pra sair, eles só estão achando a melhor alivia de tirá-lo. Porque realmente, o que ele fez na Balenciaga, o faturamento que ele deu pra Balenciaga, nunca ninguém viu a Balenciaga fazendo dinheiro igual fez com o Demna. E trouxe grandes nomes, né? Sim, óbvio. Kanye West, Kim Kardashian, Justin Bieber. Card Bean. O que mais me deixa impressionado é pensar assim, o que que o Cristobal pensaria vendo todos os designs da Balenciaga hoje em dia. Mas será que hoje ele não seria também visionário? Porque naquela época ele era visionário pra época, pode ser que hoje a visão é diferente. Mas sabe o que eu acho? Que assim, o percurso da Balenciaga lá no início é muito parecido com a linguagem da Escaparelli hoje. Então eu acho que seria essa moda mais classuda, mais elegante. Era muito bem cortada, né? Assim, a Balenciaga ficou muito famosa por sua cintura, seus ombros, essa alfateria muito bem executada. Realmente eles mudaram tudo, mas eu acho que foi uma estratégia muito inteligente da marca pra sentir o momento, gente. Hoje o que dá buzz, o que dá números, é você tratar do que é de rua. Tanto que eles foram os primeiros de alta costura, primeiros desfiles de alta costura a adicionar o denim. Ninguém nunca tinha usado o denim até a Balenciaga colocar. A Balenciaga foi a primeira marca a colocar o denim na passarela de alta costura. Então eles trouxeram mais roupas, eu acho que de dia a dia. Porque a Balenciaga, gente, tirando esses acessórios, essas peças muito loucas. Se você for numa loja, as peças são extremamente comuns. Ainda tem o corte de jeans reto, tem a calça reta de alfetaria, tem blazer que são ombrões, mas lembram e remetem o Cristobal. Então assim, tem coisa muito louca, mas ainda o DNA da marca é muito bem formado. É que só não explode igual aos outros, porque não é diferentão. Mas se for na loja, você vai conseguir conferir isso. Sim, eu trouxe até alguns exemplos, só pra gente ilustrar essa época que pra mim era de ouro da Balenciaga. Chiquíssimo. Que é esse Baby Doll Dress de 1958, que eu acho assim, a coisa mais fofa do mundo. Esse dress de envelope, 1967, maravilhoso. E assim, perceba que tudo é muito escultural, muito glamuroso. Enfim, dá pra perceber que as silhuetas eram uma coisa completamente diferente do que a gente vê hoje. E por falarem hoje, vamos falar dos designs horrorosos que a Balenciaga tem nos entregado. E assim, eu super entendo do ponto de vista de designer, que eles trazem um design mais crítico. Que sim, é uma vertente do design, que se aproxima muito da arte. E aí ele usa equipamentos de fabricação industriais pra fazer esse diálogo mais rebelde, assim. Tipo, não precisa ser uma coisa certinha. É, ele não vai trazer solução. Entendi. Ele vai expor o problema. Entendi. E trazer estéticas também. É, uma exploração de novas estéticas com meios de produção não convencionais. O negócio da Balenciaga é que eu acho que eles miram no design crítico. E na verdade acertam no meu Deus, mas que porra é essa que tá aqui na minha frente? Eles até lançaram uma coleção nova, essa que você falou da Cardi B. Mas gente, eu acho que já tá mais do mesmo. É porque eles estão tentando tirar o borro do cancelamento, né? E a única maneira de você tirar essa fumaça em cima do cancelamento, é você lembrar as origens da marca. Então pode ver, eles estão trazendo muitos mesmos sentidos e DNAs da marca. Então por exemplo, Alta Costura foi muito baseado no que era a Balenciaga antes. Essa última coleção de Hollywood foi muito baseado no que era o Demna antes das polêmicas. Então eu tô sentindo que eles estão trazendo... Ah, é mesmo? Ai gente, eu amo. A direção criativa é muito boa. Para, vai. Ah, eu não gosto mais do Demna. Ai, eu amo, gente. Eu sou muito fã do Demna. Sou muito fã. Não gosto tanto que a Balenciaga recentemente soltou uma saia que é de toalha. Avaliada em 4.500 reais. Eu tô assim, ó, porque ele falou pra mim pra eu não olhar. Deixa eu ver. Mami, tem como defender? Não, gente. Em dólar, são 925 dólares. O que eu gosto mais da Balenciaga é que a Balenciaga, sabendo qual é o público-alvo dela, que são, né, galera que tem dinheiro, eles chamam os ricos de otário. Eu acho muito incrível isso. Porque assim, gente, sério, como que você compra uma saia de toalha por 4.5 mil reais? Isso sem imposto, né? Se você for comprar na Farfetch, vai ser tipo 6, 7. Pensa. Então assim, eu acho muito interessante como eles fazem esse diálogo. E eles têm consciência que eles só conseguirão vender as outras peças da coleção se algo se chama atriz. Então eles trazem algo muito diferente, que ninguém vai comprar um ou outro, tipo, influenciadora querendo hype, enfim. Mas não vai ser uma coisa que será vendida, não vai ser de moda. Mas a pessoa vai clicar no site, ela vai falar sobre a peça, ela vai entrar no Instagram da marca. E tudo que é clique gera dinheiro. Então a estratégia é boa. Mas talvez seja saturada. Mas essa não tem como defender, né? Não, gente, zero defesa. Isso aqui pra mim, quem compra é otário, sério. Desculpa. E aí, outro tênis que me incomoda bastante é o Paris Sneakers. Eu amo. Que foi lançado em 2000... Quê? Eu amo esse tênis. Gente, a estética destruidora é muito... É muito boa. Eu quase falei. Deu uma engasgada. Ela é muito boa. Por quê? Quando você pega essas críticas sociais que a Valenciaga faz, de ficar brincando com o valor... Tipo assim, eles querem brincar de assim... Por que você compra um tênis desse? Por que se você tivesse dinheiro sobrando? Por que você compraria um tênis todo esgarçado desse? Porque é da Valenciaga. Porque se fosse um esgarçado do Walmart, do Carrefour, você ia comprar? Não. Por que você compra? Porque é a Valenciaga. Então eles mostram pra você que realmente você só compra pelo valor de marca. E as pessoas compram. Porque peças como essa são peças que vão ser lembradas por uma vida inteira de moda. Então a pessoa que compra, ela tá única e exclusiva. Aquela peça faz parte do acervo dela. Mas ela tem noção do que é sobre essa crítica social. Então assim, eles não fazem novamente... Esses coisas eles não fazem pra vender. Eles fazem pra hipar e ter números digitais, entendeu? E as pessoas comprarem outras peças. O que mais me deixa impressionado é que assim... Começou a vender no valor de 625 dólares. Que dá uns 3.200 reais. E a opção de cano baixo era 495 dólares. Gente, com 500 dólares eu compro tanta coisa bonita. Foda-se que a marca é importante. Que coisa horrorosa. E tipo assim, a gente vê tanto descarte de coisa. A moda é uma das indústrias que mais... É a indústria mais voluente, né? Pois é. Mas vocês vão comprando chiim e comprando aí que nem louca. Fazendo tudo que é vir militar. Ah, garota, não. Sabe, porque com 500 dólares na chiim, eu faço um guarda-roupa inteiro. E vai jogar fora em um mês. Eu compro, sim. E aí eu compro de novo. E esse tênis? Vai durar forever. Gente, eu tenho muita coisa da Balenciaga. Assim, não tô zoando. A qualidade é imensa. Meu marido tem um tênis há 10 anos da Balenciaga e ele está impecável. Não tô brincando. Mas esse tênis destruído vai durar 10 anos? Vai. Vou perguntar pra GK, então. Alang, GK, conta pra gente. O que você fez com as Balenciagas que você comprou e não usa mais a marca? É, ela jogou fora. Vendeu. Dá pra mim que eu... Essa collab aqui da Balenciaga... Eu amo. Amiga, essa collab pra mim é tudo. Eu usaria de ósse fechado. Mas você sabe que foi aqui que explodiu o Demna, sabia? Foi por causa desse Crocs. Ah, é? Você sabia? É. E foi logo em 2017. Sim, porque quando o Demna entrou, ele já começou com essa pegada que ele já fazia, né? Na VITMAN. Ele trouxe isso pra Balenciaga. E quando ele lançou esse Crocs, gente, foi muito surto. Tem um vídeo aqui no YouTube muito legal. Assistam. Ela faz não sei quantos looks só com esse Crocs por dias. Assiste. É incrível. Ela cai no chão. E eu tenho uma amiga que comprou esse Crocs, só que ela comprou ainda aquele que é todo espetado. Ela quebrou o pé e cortou o pé inteiro. Ela jogou ele fora. Ela nunca mais eu uso. Mas, gente, é uma plataforma, assim. Mas eu acho icônico. Eu gosto de moda que traz questões, sabe? Eu acho que a moda feia, ela é muito importante pra nossa sociedade, porque ela traz muita inclusão. Por quê? Eu acho que a moda feia, ela é muito... Eu já tô com o meu olho piscando, você não tá? Gente, se eu começar a me enrolar e falar besteira, não é culpa minha, é culpa da maldita. Da cachaça. Nossa, amiga, diminuiu esse choche? Tá louco? Tá nem na boca da caveira. Gente, eu tô em choque. Ai, essa senhora. Não, gente. Tá tão ardida essa cachaça. E vai acabar a câmera ainda. Cheers. Nossa senhora. Nossa, tô todo arrepiado. Olha, eu confesso que essa Crocs da Balenciaga, pela altura da plataforma, eu usaria. Ai, eu usaria com tudo. Eu amo Crocs. Inclusive, ele chegou hoje aqui... Você tá usando Crocs? Gente, Crocs é vida. Eu sou muito julgado por usar Crocs e eu amo usar. Ai, eu amo, gente. Confortável, cool, eu adoro. O próximo, agora a gente vai entrar, assim, num buraco de minhoca de Crocs. Eu... Mentira! Eu amo. Gente, eu amo. Ele é do Derivados ao Star de Salto. Você é dessa época, gente? Eu amo ao Star de Salto. Nossa, soltou um portão na barrigada, né? Eu amo, a gente tava muito velho, né? Porque, gente, eu era adolescente, quando lançou o All Star de Saltinho, era indo Kids and Heels. É tudo, e agora veio isso. Eu achei tudo. E eu amo o nome, que chama Crocs Madame. Chama o mesmo? É? Inclusive, é muito recente, né? De 2022. Foi um hit, inclusive. 700 dólares, gente. É horroroso. Só que o mais doido ainda é que o Salto é de 8 centímetros. É muito alto. É pouco. 8 não é muito alto, amigo, sério. Mas você é drag, né? É o drag! Essa bota... Eu amo ela. Eu amo ela. Eu quase comprei. É? Porque o Kanye West só usa isso. Aham. No Donda 1 e Donda 2. E se você pegar agora as fotos dele, antes de ele andar descalço na Itália, ele só usava essa Crocs bota. A Crocs foi muito esperta em aproveitar toda essa divulgação da Balenciaga. Você sabe a história do Crocs? Gente, o Crocs, aqui rapidinho, que eu amo a história. A Crocs lançou através de ideia de amigos que iam pescar e não tinha um sapato que fosse impermeável e que saísse a água de dentro. Porque geralmente, meu marido gosta de pescar, os sapatos são fechadinhos, então fica cheirando, porque a água não escorre. E eles queriam algo que fosse antiderrapante, e eles chegaram na história do Crocs. Só que quando eles começaram a executar o produto, né, fazer o design, eles falaram, meu, é muito feio, isso não vai vender nunca. E eles não vendiam por nada, eles ficaram anos lá tentando vender e ninguém comprava. Até que eles começaram a pensar, e se a gente parasse de pensar na pesca e começasse a entrar em outros ramos? E eles começaram a pensar em outros motivos de usar Crocs, então começaram a vender pra médicos, pra ser confortável em cirurgia. E aí a marca foi escalando e gente, fez vum, acho que 2021, 2022 foi o ano do Crocs, né. O Crocs fez vau, e pegou todos, assim, os maiores hypes, Kanye West, Balenciaga, todo mundo fez versão de Crocs. Eu acho que foi uma bela de uma jogada pra marca. Esse aqui pra mim, você já tinha visto esse? Eu vi num brechó, amiga, eu vi uns dias num brechó, e tinha, não essa balenciaga, mas tinha uma Crocs igualzinha dessa, num brechó. E eu postei a galera, porque você não comprou, eu achei icônica. Eu achei icônica, você não achou icônica? Nossa, eu só achei ela imensa. Não, é porque Maxi Bags, a Balenciaga, tem um apego grande, né, tanto que tem uma city aqui, que é a minha bolsa que é o mais da vida. Ela é Maxi Zona, e agora em Hollywood eles lançaram, porque eles chamaram Lecagolo Maxi, que agora é o nome de Lecagolo. Mas é basicamente a mesma bolsa, coloca aí, editora, a foto minha usando a minha Balenciaga City, e a do Hollywood, é a mesma bolsa. E aí, como se não fosse ruim o suficiente pra beber de novo, nome. Por quê? Você falou feio. É feio, chique e bapho que não pode falar. Gente, da hora. Vocês percebem que só ela que faz a gente beber, né? Eu só lembro das minhas palavras, na minha cabeça foi assim, ah, é a palavra do Breno, eu tô nem ele que beba, só que a gente bebe. Cheers. Saúde. Foi pro meu nariz. Não, mas isso aqui não dá, gente. Isso aqui parece uma bolsa peneira. Isso não dá pra mim. Eu achei a coisa mais fofa. 775 reais, tá? Dólares. Aí! Esse eu amo! Sério? Amo. Tanto que a Givenchy faz agora também, vocês viram? Não. A GK tem, ela sempre usa, o da Givenchy, que ele é um pouco maior. Gente, eu amo esse, amo, amo. Eu queria muito ele. É uma tamanca. Eu amei a cor. Plataforma ainda. Tá, aham. E a Crocs tem uma muito parecida, viu? Tem? Tem. Aberta? Aham. Olha. Já que a da Crocs é de duas tiras. Então, Crocs, manda logo pra gente, gatas. Vocês estão perdendo aí, a gente tava no Crocs pra caramba, vocês não fecham um contrato com a gente. Olha, olha, eu estou pleiteando essa publi há muito tempo. Eu também, vocês quase fecham comigo, nunca fecham. Vamos fazer aí um combão nosso, olha lá. Como usar Crocs no dia a dia. Ninguém vai falar, só a gente, juro. E aí, essa eu não tinha visto. Perfeita. Que é a Crocs de pelo. Essa aqui eu super queria. Não, ela é perfeita. Gente, para. No lookinho inverno, você coloca uma calça reta, jeans. Ai, gente. 1.210 dólares, que dá uns 4.600 reais. Mas é uma peça icônica. Eu já mostrei a minha bota knife da Valenciaga, que é uma das mais famosas da Valenciaga. Aquela ali, pega lá. Eu amo que a gente tem um acervo aqui, ó. Essa bota é a bota knife da Valenciaga. Gente, olha essa bota. Gente, olha aqui. Não que eu tenha gostado. Ai, amigo, para. Você não gosta, gente? E o salto escrito Balenciaga atrás. E só para vocês entenderem, o pé termina aqui, ó. Então, tipo, isso aqui é toda uma ponta. E para andar? Ai, para andar é de boa. É muito confortável essa bota. Os sapatos da Valenciaga são os sapatos mais confortáveis da era de luxo. Tipo, eu tenho vários aqui. Se vocês quiserem, vocês querem ver? Será que eu mostro? Ah, já estou aqui, né? O meu favorito de todos, vocês vão acertar, é esse Valenciaga. Ai, mano. Esse é lindo. E olha como ele é o fundo. Aqui é o que eu expulei. Mas olha aqui, o fundo. Ele é reto. Que a Valenciaga, todos são. Olha lá, ó. É. Todos os knifes da coleção knife, eles têm essa parte de trás achatada. A bota também tem. Quer mais? Tem mais? Vocês querem? Tem mais? Quero. Ai, tudo pelo closet da Pony. Aí você é bem pirulona, né? Esse aqui é tipo, bicha rica perua. Não, isso é icônico. Quando eu vi esse sapato, eu falei, é meu. Gente, olha esse sapato. Eu amo coisa de perua, tá? Eu amo. Amigo, olha isso. Nossa, e tem brilho. É, olha aqui, ó. Ele é todo brilhante. E ele é todo bonitão, assim. Tipo, ele não é uma onça muito quente. Ela é mais frinta, fica mais elegante. Olha isso, gente. E ele também é da linha Knife. Olha a ponta. Ai, amei que tem um B aqui. Chique, né? Olha esse que lindo. Esse também é da linha Knife, ó. Tá vendo? Ele é igualzinho verde, só que ele é de outra cor. E ele tem uma ponteira. E eles são bem nessa pegada do vídeo. Eles não são sapatos normais. Eles são mais loucos. O que vocês acham? O saltinho Rihanna, né? É chique, né? Tem mais bolsa também, mas enfim. Se vocês quiserem aí, manda aí que o Breno faz um tour pelo meu closet. Vai bem maravilhoso. Essa Crocs, eu confesso que... Eu amo. É o meu sonho. É meu sonho. Só pra bater em macho. Bater na cabeça de macho. Eu vou colocar defeito, deve ser muito pesada. Deve. Mas ela é muito linda. E é cara, né? E nem vende mais. Porque isso aqui eu sei que foi um sucesso de vendas. Foi, foi. Mas todas as que você mostrou foram? É? 1.200 dólares. Ai, mas a gente, posso falar? Vale muito a pena. Não vou falar de jabá. Tipo, eu já não tive condições financeiras nenhumas. Hoje eu tenho. E eu sempre dei valor muito a peças que eu pudesse usar muito. Por exemplo, você viu? Todas minhas peças estão esgarçadas. Porque eu realmente uso as minhas peças. Sei que são valores altos. Mas assim, você vai comprar um negócio e vai usar pra vida inteira. Realmente, eu tenho há muitos anos. A minha bota tá impecável. Eu penso muito isso, assim. Essas coisas meio fubanga da Balenciaga. Que é muito pra causar. Nossa, eu quase ia falar uma palavra aqui. Mas você usa, né? Você usa, gente. Você acaba usando. Porque assim, é uma peça que agrega no seu look, né? Imagina você, por exemplo, com esse salto. Salto não. Com esse crocs de salto, né? Você coloca uma calça lisa. Você coloca um crocs desse. Seu look tá feito por um sapato. Então, por isso que eu acho interessante você investir dinheiro em coisas mais malucas. Dessas de grife, de acessórios. Você vai usar sempre e sempre vai agregar seus looks. Não vai ser uma coisa que vai estar sempre, tipo, meio termo. Vai ser uau, sabe? Tá bom, mami. Eu que hoje em dia tô pobre, eu quero saber as dicas pra ficar rico depois e comprar um monte. Então, tá? Essa aqui, eu confesso que eu vou passar o maior pano de todos. Porque eu amei. Eu não sei, sabia? Tô em dúvida. É, eu achei que foi uma derivação da crocs anterior. Ó. Com um toque de Doc Martens. Mas, wait. O que você acha que eu não gostei? Eu já falei isso no vídeo anterior. Não sei. No caso do salto, que é muito tratorado. Eu não gosto. Ah, você não gosta de tratorado? Porque eu falei, o problema não é botar branca. É branca tratorada. Se fosse branca, nossa, eu estaria no meu pé. Mas, por exemplo, se fosse essa bota, eu acho linda. Porque a Balenciaga, eles têm esse pontinho meio palhaço, né? Que, tipo, Rick Owens também tem. Eu acho bem bonito. Imagina se fosse retinha. Aí, daí eu compraria. Chiquíssimo. Mas, gente, 20 mil reais. Great fucking mil reais. E essa papete? Ai, gente, eu tive a oportunidade de comprar ela por um terço do preço. Porque minha amiga trabalha na Gucci, né? Ela conseguiu pra mim. Ela, mas você quer? Eu falei, não quis. Gente, papete. Da Balenciaga. Ai, já pedi demais, gente. Não dá, né? Daí, já pra mim, já é sair muito. Você usaria? Não. Eu amo uma papete. Ai, gente, eu sou bem barango, tá? Bem barango. Mas combina com a minha personalidade. Acho que carrega. Não acho que fica perdido no personagem. Esse tênis, ele chama Defender. Mentira. É muito Kanye West, né? O Kanye West só usa essas paradas. Ai, gente, eu acho muito legal. Porque o luxo, ele é muito interligado com coisas belas, né? A gente tem muito na cabeça, tipo, o que é luxo? Chanel, Dior. São coisas que são chiquíssimas. Tem aquela vibe glamurosa. E quando a gente pega uma Balenciaga, ela não é um luxo que a gente já tá esperando. Então eu gosto de produções de diferença. Assim, esse tênis custa 1.550 dólares. Mas eu coloquei esses exemplos de Converse aqui, porque a Converse surfou, sim, no hype da Balenciaga. E lançou esses tênis. Sim. Meu sonho de consumo atualmente está sendo esse Converse Run Star Motion azul. Converse, se você estiver assistindo esse vídeo... Vocês assistem que eu sei, viu? O recebido, eu quero na minha casa. Agora! O endereço você consegue com a minha assessoria. Nossa, eu já tô bico. Eu também. Vamos dar mais um shot pra gente ficar mais legal. Vai, um pequenininho. Mulher, você é maluca? Eu sou maluca. A minha opinião é... Eu amo Converse. Tem vários Converse aqui. Eu sou, assim, obcecada. Gente, eu tenho todos os Converse, se vocês imaginarem. A gente tem aqui dois com o Felipe. Já mostrei. Eu tenho preto, branco. Eu amo Converse de todos os dias. É meu sapato favorito. Mas esse de roda, sei lá, de onda, sei lá como falar isso. Não dá. Eu amo falar com quem entende de moda. Que a gente pode enfalar as marcas e a pessoa vai entender. Nossa senhora! Nossa, essa cachaça é muito forte. O próximo item é o face shield. Que pra mim, eu chamo de óculos de cabeça. Ai, eu achei a icônica. Foi uma parceria da Balenciaga com a Mercedes. Que é AMD, né? De corrida. Aham. É uma coisa muito bem feita e tal. Mas não adianta ser muito bem feita se continua feio na cabeça. Eu odeio! Você falou feio. Ai, Breno. Mano. Eu me deixei levar. Nossa senhora. A gente já bebeu metade da cachaça. É verdade. Voltando. Eu amo essa cabeça, sabia? Você ama? Eu amo. Usarias? Ah, gente. Se eu fosse riquíssima e fosse numa alta costura. Uma festa pra lançar um close, eu iria. Mas é aquilo, gente. A Noz da Pobrada não tem evento. Pra que eu ia comprar? Noz da Pobrada é eu, né? Você tem eventos. Eu não tenho eventos pra ir com essa máscara. Eu ia lá e o povo ia me dar chicoteada. Me bater. Não, gente. Mas, mami. Agora eu vou reforçar aqui uma coisa. Você só poderia usar isso se tivesse ruiva. Que se tivesse de cabelo moreno, de morena, ia ser padrão e ninguém ia te reconhecer. Ai, gente. A gente tá tendo uma discussão aqui. Porque eu quero pintar o cabelo de preto. O Breno não quer deixar. O Felipe também não quer deixar. Você viu? O Felipe não deixa. Coloca nos comentários. Mami, Naja, morena ou ruivona? Marcelão. Eu amo. Mentira. Gente, eu amo essa vibe animal esportivo. Essa é uma collab da Vibram com a Balenciaga, que é aqueles tênis de dedinho. Eu acho pavoroso. É que, gente, não adianta. É zoada a estética. Mas, assim, funciona. Pensa, o Lucão funciona. Mas o rosa... Ai, é lindo. Eu não vou mentir aqui, tá? Ai, eu achei icônico. O meu sonho de consumo de todos. Uma Margiela Tab branca. É o que vai ser meu presente de Natal. Mas eu quero a preta. Eu vou ganhar uma Tab, porque eu já escolhi. Sabe o negócio da Tab? É que só vendem a branca quando ela tem essa textura meio pintada. E eu não quero. É, porque é a vibe da Margiela, né? Ai, não. Ó a branca. Acabou. Acabou. Tá na Marcela Casco, que é preto. Eu amo essa linha Xpander. Eu adoro esses tênis futuristas. Sério que você não gosta? Amiga. Ai, não. Essa alavanca aqui de salto. É muito legal. Você fica com uma cara meio espacionave, né? Olha, eu sou barango, mas não chegou a esse ponto. Isso não dá. E o meu melhor amigo tem, o Jean. Ele tava ontem. Eu amei esse. Ai, eu não gosto. Ele deixa aberto assim, com uma botinha. O Jean usa, mas o Jean, ele sustenta também. Mas, ai, não sei. Mas sabe o que que me lembra daquelas botas da Timberland? Nossa, sabe o que lembra? Quando você quebra o pé, eu logo... Quando você quebra o pé, eu logo uma bota ortopédica. É igualzinho. Igualzinho. Esse eu não defendo. Ai, eu também não. Esse, eu odeio esse tênis. Sério? Eu odeio o Speed Trainer. Tanto que o Felipe queria muito uma época, quando a gente não era tão, assim, dentro de moda. E ele queria, eu lembro, eu ficava pesquisando pra comprar pra ele. Graças a Deus, eu não comprei. Que eu acho péssimo. Eu acho muito padrão pra Balenciaga. Ai, é um tênisinho de meia, é padrão. Eu acho bonito, mas eu acho que não combina com nada. Sim, verdade. Tudo que você coloca fica feio. E a Playboyzada Uda, sabia? Eu já vi os Faria Limbers aqui de São Paulo. Eles usam, gente. Fica um calça. Eles vão com calça, skinny. Ai, gente, horrorosa. Nossa, esse tênis com calça, skinny, fica pavoroso. Horrorosa. Isso aqui, ó. Não, isso não dá, gente. É a T-shirt shirt, que é uma camiseta com camisa. Eu acho podre, pavoroso. E o pior, R$1.290. Não, dólares. É, dólares, que dá R$7.000. Mas pensa comigo, você percebeu que a gente só maceta roupas e não aceta acessórios? Por quê? Porque quando você investe em acessórios diferentes, você dá um up no look. Agora, você comprar uma camisa dessa, você vai usar uma vez e vai jogar fora, porque você não tem como usar. Então, os acessórios feios, eles agregam ao look. Agora, as peças feias não são legais, assim, de gastar. Ao menos que você seja uma bicha rica, tenha dinheiro pra dar e pra vender. Daí, bicha, compra mesmo. A gente quer ver gente bonita e bela com grifada. E é isso, né? Exceto o Balenciaga. I like. Essa. Aí que eu amo Adidas vs Balenciaga. Eu acho uma das melhores colaborações que já existiram, assim, no mundo. Eu acho que a estética Adidas com a Balenciaga funciona. Funciona, tipo, a listra com essas botonas. Sabe aquela, aquela, o moletom e a calça de tactile? Ficou muito lindo, amigo. Fechadinho, assim, a gola. Ai, chique. Eu queria ter achado. Falei chique. Eu não aguento mais, amiga. Eu não tô brincando. Gente, eu não aguento mais. Cheers. Nossa, esse é o vídeo mais... Ai, difícil de fazer. Supérfluo de todos, né? Vai. A gente bebendo, falando de Balenciaga. Balenciaga, curtindo uma night, gente. Olha lá. Eu amo o meu trabalho. Gente, mas não é um vídeo perfeito pra galera assistir? Tipo assim, com os amigos. Perfeito, gente. Pega sua cachaça e bebe com a gente. E no nosso WhatsApp, tava assim... Amigo, a gente tem que sair pra beber e gravar também. Olha lá. Deu certo. Você gosta? Não, gente. Horrorosa! Péssima. Ai, gente. Isso já é demais. Desculpa. Isso ia fazer a pessoa de otário. Eu odeio. Comprar uma peça assim, toda recortada. Eu odeio as coisas de esforço. Parece que a Lilo pegou e destruiu. Nossa, e a barra horrorosa. Ai, horrorosa. Dois mil dólares. Isso dá dez mil reais, gente. Se você comprou, você é otário. Desculpa. Ai, mami. Você gosta? Não sei. É que eu amo a IKEA. Ela é desse tamanho. É que eu morei na Inglaterra há cinco anos. Então eu vivia na IKEA. Então eu gosto dessa brincadeira da IKEA. Mas ai, gente. Não dá, né? De couro ainda. Então, essa bolsa na IKEA é 99 centavos. Já na Balenciaga é 1.700 dólares. A diferença da bolsa na Balenciaga é que ela é de couro. Será que a gente acha quem usa essas peças? Acho que não, né? Eu queria achar também. Eu queria muito ir no closet da GK. Eu também. GK, você quer levar a gente pro seu closet? Nós iremos aí ver todos os bafos. E essa calça com cueca? Eu vim pagar pau. Eu achei lindo. Então, a Mil Mil tá fazendo isso hoje em dia. E a Balenciaga já fazia. E isso era 2017. Ai, gente. Eu adoro. Eu amo cueca, aparente. Você gosta? Então, mami. Agora que eu estou no crossfit... Gente, ele tá cheipado. Ele chegou em casa, monstrão. A primeira coisa que a mami falou. Eu falei assim... Falei, gente. Olha o tamanho do seu pescoço. Um pescoção assim, carnudo. Eu falei, gente. Nossa, seu namorado deve estar satisfeito, viu? Olha, namorado, toma cuidado. Que essa missa é uma gatíssima. Então, eu acho que a Balenciaga, na época, ela foi até acusada de apropriação cultural, né? Ah. Mas, hoje em dia... Ai, gente. Para de ser chata. Para de ser chata. Para de ser chata, tudo apropriação. O negócio que todo mundo usa, parecendo a cueca. Mas é que é da época. Sabe por quê? As cantoras faziam todo o clipe indiano. Então, tava no hype falar de apropriação cultural. Só que, hoje em dia, a gente vê a Miu Miu sendo completamente aclamada pelas cuecas aparentes. E eu amo essa moda. Aí, o que eu falei? Agora que eu estou assim no shape, eu me sinto confortável o suficiente. Eu já usei. Eu fui no outlet de cueca aparente. E a calça lá embaixo. Passada. Eu amo essa moda. Ai, eu amo também. Amo, amo, amo. A bolsa de saco de lixo. Ai, não, gente. Isso já é demais pra minha cabeça. Sério. A GQ é fã, né? Ai, gente. A GQ só fez isso pra ganhar like na rede social. Já tá bêbada, é isso. Ai, sério, dá? Não. Ai, não dá. E o desfile foi tenebroso, né? Porque foi debaixo da neve. Eu amo esse desfile. Mas, assim, gente. É a peça que eu falei pra vocês. É a peça que traz tráfego, traz tração pra vender outras peças, entendeu? 1.790 dólares, gente. A deixa desse vídeo é... A gente não chegou a falar muito das roupas da Balenciaga. Perceba que a gente falou mais dos acessórios. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual a pior das peças que a gente apresentou aqui na Balenciaga. E qual você não abriria mão de ter no seu closet, que valeria o investimento. Espero opiniões polêmicas, controversas... E tretas. E tretas. E muitas tretas. Mami, muito obrigada por ter aparecido aqui no canal novamente. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Vocês gostam da Mami aqui com o Breno, que a gente faz o caos, o caótico? Deixa aqui nos comentários que a gente grava mais. Agora vai ter todo o tempo. Grava, grava, grava e grava. Espero que vocês tenham gostado e bebido com a gente também, gente. Abre uma caipirinha aí, uma caipirinha não, uma cachaça, alguma coisa. E assiste com a gente. Toda vez que a gente beber, vocês bebem e vão ficar com a língua igual a minha. Só até assim? Nossa, a minha língua tá bom, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos cristais membros. Não esqueça de nos seguir aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. E te espero no próximo vídeo, neném. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.